Fala aí galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um YTVBR aqui pra gente reagir Bob Esponja Maromba, lá do canal do Mr. Gold Poop, quem indicou esse vídeo pra gente assistir aqui foi o Gutinho Ele colocou aqui no canal de outra pessoa, tá aí outro nome, mas ele colocou o link e disse, ó, quem indicou foi o Gutinho Então aí um abraço pro Gutinho, ele indicou aí o YTVBR, Bob Esponja Maromba, lá do canal do Mr. Gold Poop Se você quer que eu traga também aqui um vídeo que você indicou pra gente, pra gente reagir junto, coloca aí nos comentários De Renato, reage a esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, que quem sabe o próximo vídeo que eu vou reagir Pode ser aquele vídeo que você indicou, por isso que é importante você deixar o like, se inscrever, ativar as notificações Pra você não perder quando é que o vídeo sai, tá bom? Tem muita gente que assiste e não se inscreve, então é importante você se inscrever Se inscreve aí, pô, dá uma moral pra gente aí que a gente tá trazendo o vídeo direto pra cá Sei que às vezes passa, né gente? Porque às vezes é complicado, né cara? Eu trabalho pra caramba e às vezes aparece mais trabalho do que eu gostaria que aparecesse E aí acaba congestionando a minha agenda aí, mas a gente sempre traz vídeo aqui direto, não vai ter semana sem vídeo, tá bom? Sempre vamos ter vídeo aí, nem que às vezes eu traga três vídeos só na semana, mas sempre tem vídeo aí Então por isso que é importante você se inscrever aqui pra ajudar no crescimento do canal Já já estamos chegando a dois mil inscritos e vai ter especial nos dois mil inscritos E olha gente, tem novidade vindo por aí, aguarde, aguarde, tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Eu sei que eu tô com esse cabelo grande aí, eu tô com uma pira agora, cara, de deixar o cabelo crescer Tô pensando em deixar o cabelo crescer, então vão se acostumando aí que eu tô com essa ideia de deixar o cabelo crescer Não sei até quando vai durar isso aí, vai que daqui pra amanhã eu mudo de ideia, sei lá Mas por enquanto é isso, vamos lá YTPBR, Bob Esponja Maromba, lá do Mr. Gold Pupin 321 e foi Bem-vindo a Lagoa Cu A Lagoa Cu Que grande dia Que isso, Bob? Sempre, olhe Pizza milanesa Que merda Sempre, olhe Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa O povo tem que voltar pra comer um churrasquinho Você é uma piada mesmo Muzico É claro Jardim's like a melody in my Bora, caralho, cabeça f*** BRAPOR, BRAPOR Comemoro mesmo Eu acho que eu caguei nas calças Bambu Esponja, calça rasgada Eu amo Bane Bambu Esponja Maromba, Bambu Esponja Maromba, agora que eu lembrei o título Alguém aqui está afim de jogar Mãe do Renan Foi muito engraçado Ei Sandy, você pode jogar pra mim Discoçado é, que o cara não é de fã Meu Deus Ô Deus Da hora, da hora pra caralho Mais um YTP bem de qualidade Aí, do canal Do Mister Gold Pulp Eu quero dizer pra vocês que eu gostei E abraça aí pro Gutinho E pro Mister Gold Pulp também Cara, da hora demais Mesmo os vídeos curtinhos aí do Mister Gold Pulp também São vídeo da hora pra caramba Porque o Mister Gold Pulp manja demais Eu gostei desse vídeo, se você gostou vai lá no vídeo original Assiste o vídeo original, está aqui na descrição Se inscreve lá no canal do Mister Gold Pulp Que eu acho difícil você não ser inscrito lá Mas se você não é, vai lá e se inscreve no canal Que é bom pra cacete Temos que valorizar aí os caras que criam bons conteúdos Um beijo no cérebro Um abraço forte por trás e até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau